Esse é o Acápsule e nós vamos falar do Passport Bros, ou dos colegas do passaporte, que é como está se denominando uma comunidade que tem surgido lá nos Estados Unidos de homens que buscam mulheres mais tradicionais em outros países. Ao invés de procurar americanas, vão para a Colômbia, por exemplo, Filipinas e outros países do mundo e, segundo eles, é muito melhor para conseguir mulher e coisa e tal, e arrumam mulheres muito mais cristãs e tradicionais, coisa que nos Estados Unidos eles não conseguem. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, porque, primeiro, eu acho isso meio ofensivo para os países em que eles vão e, segundo, eu tenho a impressão que esse pessoal está sendo enganado. Na verdade, essas mulheres querem mesmo essa cidadania americana no final das contas, mas, enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Elkterich Tormi de Baldurus Gate 3 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira coisa que é preciso notar é que isso nunca foi uma novidade tão grande assim. Isso já existia há muito tempo, sempre teve muito americano que saiu dos Estados Unidos para pegar mulher em outros países do mundo. Não é nenhuma novidade. O que esse movimento tem de diferente é justamente de dizer que as mulheres americanas, digamos, estão estragadas pelo feminismo e que as mulheres em outros países são mais tradicionais, mais submissas e coisa e tal. E eu acho ofensivo para todas as mulheres envolvidas nesse assunto. Eu não gosto dessa generalização. É lógico que tem mulheres mais conservadoras aqui no Brasil, mas também tem mulheres mais conservadoras lá nos Estados Unidos também. E o pessoal aqui eu acho que não é capaz de pegar. E aí fica botando essa de que tem que ir para outro país para pegar mulher. E para os americanos realmente ir para outros países tem algumas vantagens. A moeda deles é uma moeda muito mais valorizada. Por exemplo, o rapaz fala aqui com a Filipina que o valor do dinheiro dele vale muito mais lá nas Filipinas. E isso é uma realidade. Não é um mérito do cara. O fato de ele ser americano, de ele receber em dólar, faz com que ele automaticamente tenha uma condição de vida que é muito acima do filipino médio. E no final das contas acaba conseguindo, vamos dizer assim, pegar mulher muito mais fácil nas Filipinas do que lá nos Estados Unidos. Então eu não sei se essa coisa toda aqui me parece ofensivo para as mulheres e também os caras estão meio que fazendo um papel de otário de dizer que não conseguem pegar mulher nos Estados Unidos, que é onde eles atuariam de igual para igual com outros homens que têm a mesma capacidade financeira que eles. aí eles vão para esses países mais pobres, aí realmente é mais fácil. Você tem mais dinheiro, você consegue pegar mulher mais fácil. Infelizmente, essa é a realidade. E também é uma visão meio deturpada essa de que toda mulher do terceiro mundo é mais tradicional, é mais submissa e coisa e tal. Não é bem assim não. Aqui no Brasil também tem mulheres mais submissas aqui no Brasil, mas também tem mulheres mais femininas e coisa e tal, ou mais feministas, mais ligadas a pautas ideológicas. Esse movimento tem dado muito o que falar lá nos Estados Unidos, tem sido muito criticado por esses aspectos que eu coloquei. Para mim, me parece muito claro a questão do preconceito. Uma coisa que sempre me incomodou aqui no Brasil muito foi que durante muito tempo aqui no Brasil, inclusive na propaganda governamental, o país vendia as mulheres brasileiras como fáceis. Ainda hoje existe uma fama no internacional de que mulher brasileira é fácil, que é um absurdo. Tem mulheres fáceis aqui no Brasil? Tem, mas tem na Europa também, tem nos Estados Unidos, tem mulher fácil no mundo inteiro e tem mulher difícil aqui também, tem mulher que se dá o valor aqui também. Só que a propaganda que foi feita da mulher brasileira é que justamente ela era mole, que era facinho e coisa e tal. De certa forma, infelizmente, devido à questão financeira, isso muitas vezes acaba realmente facilitando. um estrangeiro, um europeu ou um americano que vem para cá, ele tem mais dinheiro, então ele tem uma vantagem nessa história, mas no final das contas isso é uma coisa extremamente ofensiva aqui para as brasileiras de forma em geral e para os brasileiros também não deixa de ser. Felizmente, essa imagem do Brasil lá fora tem caído, não é mais algo tão preponderante como já foi no passado. Ainda tem pessoas com esse preconceito errado com as brasileiras, mas felizmente a gente evoluiu disso daí. Agora, outros países é justamente o pessoal colocando aqui, o cara lá na Colômbia e coisa e tal, Filipinas e falando de outros países aqui, coisa e tal. E algumas pessoas criticam também dentro do próprio movimento Red Pill, dos caras acharem que as mulheres alteram com o ambiente, não é bem isso. Na verdade, dada a dinâmica do terceiro mundo, as mulheres nesses países são até mais diretas, devido justamente, elas apenas se escondem nesse verniz de feminilidade, de tradicionalidade, de religião e coisa e tal. E eu não duvido nada que seja muito isso que aconteça realmente hoje em dia. Enfim, no final das contas, é uma ideia que eu acho ofensiva e não sei se é tão verdadeira assim, não. Eles estão tentando colocar isso como uma crítica à mulher americana, que a mulher americana não é mais tão submissa, tão conservadora e coisa e tal, mas no final das contas, eles acabam ofendendo as mulheres do resto do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.